O delegado Márcio Gomes comandou os trabalhos lá de investigação do caso Gabriel Diniz e assim que foi concluído o trabalho ontem da remoção dos destroços da aeronave, ele falou com exclusividade a nossa equipe de reportagem. Você viu na reportagem do Leonardo Barreto, mas tem outra parte que nós vamos mostrar aqui, que é exatamente desta outra questão da parte investigativa do trabalho realizado pela Polícia Põe-No-Ar. Delegado, como é que foram essas horas de trabalho? As equipes chegaram aqui de manhã cedo agora, já começo da noite. Relata pra gente como é que foi essas horas de trabalho lá dentro do Mangue. Bom, eu pedi pra todos aqui estarem presentes, todas as forças que participaram, toda a população que ajudou a gente, porque esse foi um trabalho em conjunto desde o primeiro dia, desde o dia de ontem, quando a gente foi avisado da tragédia. População, que foi quem primeiro achou os corpos, Corpo de Bombeiros, que foi o primeiro órgão público a chegar no local, Defesa Civil, Guarda Municipal, Polícia Civil, Instituto de Criminalística, Polícia Militar, Polícia Federal e Aeronáutica. Todos os órgãos se congraçaram e desde ontem a gente conseguiu fazer uma rápida remoção dos corpos com o IML, com Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Civil. A gente conseguiu fazer uma primeira varredura na área, arrecadando peça de aeronave, pertences das vítimas. A gente veio destinado a, nesse segundo dia, fazer mais uma varredura, porque tanto a aeronáutica quanto a Polícia Federal precisam de toda a aeronave, ou quanto a gente conseguir arrecadar de peças da aeronave para fazer uma perícia que efetivamente elucide as causas do acidente. E esse foi o propósito. A gente está aqui desde muito cedo da manhã, a gente não descansou, a população está com a gente também desde o início, não houve nenhum tipo de revezamento de equipe, e a gente conseguiu, entrando em mangue, saindo em mangue, retirar praticamente toda a aeronave, recuperar motor, recuperar fuselagem, e agora a gente tem material que é apto para os órgãos realizarem a perícia e elucidar o que de fato ocorreu. Delegado, o que pode ser dito agora do destino desse material? O que vai acontecer? Quem é que vai analisar? Explica para a gente. Então, a competência para fazer essa perícia é da aeronáutica, a competência para fazer essa perícia também é da Polícia Federal, caso exista alguma repercussão criminal. A gente já combinou que essa perícia vai ser feita em conjunto, os órgãos vão se conversar para que então a gente leve essas peças para um local adequado, e a gente vai agendar datas para que essas perícias sejam efetuadas em conjunto, para que se detectem as reais causas do acidente. Hoje então essas peças vão ficar aqui, ou hoje mesmo já serão removidas? A gente já está providenciando a remoção. Para onde? A gente não vai informar o local para onde as peças serão removidas, será um local de comum acordo entre a aeronáutica e a Polícia Federal, um local calmo, para que os peritos possam trabalhar pelo tempo que for necessário para elucidar as causas do acidente. A gente sabe que acidente aéreo tem diversas causas, então a gente precisa de tempo para que tanto peritos da aeronáutica, quanto períodos da Polícia Federal trabalhem com calma e elucidem esse acidente aéreo. Delegado, a última peça retirada do mangue foi o motor. O que você explicasse a importância disso para a investigação? Esse tipo de aeronave não tem caixa preta. A gente já recuperou o localizador desde ontem. Ele foi nos repassado pelas equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil que chegaram primeiro aqui ao evento. E a gente precisava então fazer a recuperação do motor e do resto da fuselagem que ainda estava lá. Num primeiro momento pela manhã, a gente veio e conseguiu resgatar as peças que estavam mais na superfície, num trabalho um pouco mais fácil. E agora, durante a tarde, a gente tinha uma janela só para poder fazer isso, que era a janela de maré baixa. Então, a partir do início da tarde, a gente aproveitou essa janela com o apoio imprescindível da população local, os barqueiros, as pessoas aqui dando opiniões que foram acatadas pelas equipes de investigação. E a gente, depois de muito tempo, só para vocês terem uma ideia, está todo mundo aqui sujo de querosene de aviação, está todo mundo com queimadura nas pernas, muito cansado, muito extenuado depois de horas de trabalho. Mas, graças a Deus, a gente pôs fim a toda a retirada de peças. Mas a importância do motor para a investigação, por que ele é uma peça importante? Porque a aeronáutica e a Polícia Federal precisam detectar se houve algum tipo de falha no motor, algum tipo de falha mecânica. Então, quanto mais peças forem arrecadadas para que se façam testes nessas peças e se verifique se houve, então, algum tipo de falha mecânica ou não, isso é importante para a recuperação. Já aqui, como eu disse, a gente não tem caixa preta desse tipo de aeronave. Se o senhor pudesse resumir toda essa operação em nome de toda a equipe, o que o senhor diria, o que o senhor falaria nesse momento? Eu falaria que o Estado de Sergipe e as Forças Federais deram a resposta que a sociedade esperava. Como eu disse, a gente tem aqui equipes que estão praticamente sem revezamento desde a manhã de ontem, que só deram uma pausa para dormir. Praticamente os mesmos homens que estavam aqui ontem estão aqui hoje, sem parar. Por outro lado, também a gente está com a formalização dessa investigação também lá na Polícia Federal. Então, eu só poderia resumir aqui em esforço, em congraçamento, em trabalho de equipe. E cada um foi, dentro da sua atribuição, essencial para que a gente desse uma rápida resposta no sentido de recolher as peças e oportunizar a elucidação do acidente aéreo. E o corpo do...